E aí pessoal, tranquilidade? É o seguinte, hoje eu tô aqui, tá ligado? Dia 23 de junho, porque é o seguinte, pessoal Ah, basicamente quase um ano atrás Aqui ó, mais em específico, dia 30 de junho de 2021, eu fiz esse vídeo aqui Como fazer thumbnail bonito, tá ligado? E basicamente eu mostrei como que eu fazia minhas thumbs aqui nesse vídeo, e eu liberei o download de um pack também e tal, porque por sinal, o dia do meu aniversário, dia 30 de junho então foi um especial de um ano de canal E bom, eu tô aqui basicamente quase um ano depois, porque eu mudei bastante coisa no meu estilo de thumb até, em comparação a essa época, então sei lá eu quero trazer aí um pack novo pra vocês e mostrar como que eu faço minhas thumbs atualmente sabe? Aí ó, um ano depois, né ó, dia 30 de junho, meu aniversário aí dois anos de canal, rapaziada, então é isso tamo junto. Seguinte, eu vou tá liberando o download desse pack na descrição você vai chegar aqui ó, vai baixar o pack beleza, baixou o pack, ó, tá aqui o pack tranquilidade, ó, eu vou tá recriando a thumb do vídeo aí que vocês estão vendo, eu vou tá fazendo a thumb do vídeo de hoje de novo aqui, mostrar como que eu fiz ela, e vamos lá, baixou o pack, tranquilo você vai achar um frame de anime, tipo aqui ó, que eu usei, entendeu? Aí o que você vai fazer? Você vai salvar esse frame de anime aqui ó, pá, salvar a imagem salvei a imagem, então você tem duas opções a primeira é você vir aqui no Photoshop, selecionar essa paradinha aqui, e recortar o fundo da imagem aqui com calma e tal, ou você pode vir aqui nesse site, remove.bg fazer o upload da imagem, aí ó, fiz o upload aqui, o site vai analisar, pipipi uou, fundo removido aí, então você vai, pá, baixar a imagem, então ó, tá aqui só que assim, esse site ele não remove 100% e tem imagem que ele não funciona tá ligado? Então o que você vai fazer? Você vai tipo, arrumar as imperfeições, tipo aqui ó isso aqui tá, não tá certo isso aqui, entendeu? aqui essa parada no meio do cabelo também o site não tirou, vou vir aqui, selecionar e tal, e você vai selecionar tudo aqui que não combina e tal, ou que ficou meio errado, ok, acho que isso aqui é o bastante talvez isso aqui também, vou tirar também, pá, aí você vai clicar com o botão direito criar seleção e delete do seu teclado, né, e pá pronto, removeu. Aí o que você vai fazer? você vai vir aqui no meu pack, vai vir em arquivo novo e criar um arquivo 1920x1080, né, que é o tamanho HD em 1080p, né, e tal aí, aqui no meu pack você vai ocultar essa paradinha aqui, que é só pra deixar bonitinho e tal, e aqui em fundos, rapaziada, eu liberei dois fundos, né, esse aqui é o fundo que eu desenvolvi, né, que basicamente é uma edição desse aqui, e esse aqui é o fundo que eu mais gosto, mas se você quiser usar esse aqui também, tá liberado aí, tá ligado? Então eu gosto desse aqui, então eu vou, né, abrir o olhinho dele aqui, vir na setinha pegar, segurar, ó, tô segurando ele, vou vir até aqui em cima na parada nova que eu criei, e vou soltar aqui, entendeu? E ó, pá, certinho o fundo aqui, sabe? Beleza, e agora, o que que eu faço? Agora eu gosto de pegar agora a imagem que você tirou o fundo do anime e pá, soltar aqui. O frame que você escolheu meio que, parece ao gosto, tá ligado? Então aí o que que eu faço? Eu venho aqui né, ó, CTRL T, SHIFT ALT e aumento o tamanho dele, entendeu? Aqui ó, aumentei o tamanho dele, só que ele tá olhando pra lá, eu quero que ele olhe pra cá, então eu vou, botão direito virar horizontalmente, e aí eu vou aumentar ele, né, até o tamanho que eu gostar assim, tipo ó, tá, ficou mais ou menos aqui, assim, o tamanho que eu deixei. E agora o que que eu faço? Dou dois cliques aqui, traçado, eu coloco mais ou menos uns 5 de traçado preto dou ok, crio uma nova camada invisível CTRL seguro, CTRL E, juntei as duas se eu falei muito rápido, você vê de novo foda-se, delicado. Beleza, agora que você deu CTRL E, dois cliques de novo traçado, você coloca mais ou menos uns 10 aí, só que dessa vez branco entendeu? Porque aí dá um controle preto, controle branco, agora você vem aqui em sombra projetada distância 0, aí você mexe na expansão e no tamanho pra ficar uma sombrinha maneira aí que te agrade, entendeu? Beleza? Ó aqui tem uma imperfeiçãozinha, ó, por exemplo quando você põe traçado você consegue ver melhor, né? Então você vem com a borracha aqui e apaga, né? Um pouquinho maior, né? Tipo aqui assim, beleza pronto. Ó, aqui também rolou uma imperfeiçãozinha isso aqui não ficou tão legal também fechou aqui, ó, bonitinho, tá ligado? render configurado entre aspas, né? Ah não, na real falta um detalhe que você já vai entender. Agora você vem aqui no fundo, dá CTRL ALT U marca visualizar, marca o colorir saturação você põe em 100 e aqui você vai mexendo e escolhendo a cor que você acha que vai combinar com a sua thumbnail, né? Essa aqui, por exemplo, eu acho que a cor roxa combinou bastante, eu usei 276 tá ligado? Ó, eu acho que combinou com o meu personagem e tal, assim tá ligado? Então eu dou um ok agora, o que que eu faço? Só pra a cor do personagem combinar mais, eu normalmente venho no olho dele ou nos detalhes que ele tem, né? Tipo, se ele tiver uma mecha tipo rosa por exemplo, eu vou selecionar a mecha o olho do personagem também aqui, ó, vamos selecionar aqui, não precisa ser muito perfeito não quer dizer, tenta fazer perfeitinho eu tô ensinando, né? Então sem perfeição aqui, tá ligado? aqui, pá. Aí eu dou um CTRL J eu desativo os efeitos, né? senão eu fico escroto. Aí eu dou um CTRL ALT U aqui também e eu deixo da mesma cor do fundo, né? o olho do personagem ou os detalhes que ele tem só pra meio que a palheta casar mais, tá ligado? Combinar mais então, ok, CTRL A né? Nele aqui e CTRL E pá, juntei os dois, tá ligado? beleza, agora sim a render tá feita então agora eu vou voltar aqui pro meu pack, tem várias paradinhas aqui que são úteis que você pode usar na sua thumb tipo, ó que bonitinha, ô moto, pô tipo, essa partícula aqui é maneira, tá ligado? essa partículazinha também, tem essa luz aqui ó, que se você, por exemplo, tacar ela por cima da sua thumb, ó, e aumentar o tamanho, ó dá um efeito maneiro também então aí é questão do seu gosto e da sua criatividade, né? tem aqui essa sombra também, né? tipo, ó, vou tacar aqui pra vocês verem você vê que dá uma dá uma fumaça, né? na parada mas enfim, o que eu vou usar aqui agora é aqui em fogo, né? que é basicamente o principal do meu estilo de thumb, né? tem várias aqui você escolhe o que você mais gostar eu tô usando bastante esses cinco aqui recentemente, ó que eu taco ele aqui aí eu vou aumentar o tamanho dele assim p, 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 ctrl, alt, u, mesma cor do fundo ok aí, por exemplo, eu venho aqui com a borracha, né? e tal aumento um pouco o tamanho dela tipo, aqui assim e eu vou apagando, tipo as partes que eu acho que tá comendo muito tipo, aqui, ó a cara da personagem é melhor, sei lá destacar mais, entendeu? então, aí, beleza eu dou ctrl, j, copiei o fogo agora eu taco atrás da personagem ctrl, t, virar horizontalmente então, aí, agora tem o fogo do outro lado também entendeu? você posiciona ele como você preferir aí, tal aí, eu crio uma camada toda preta aqui né, eu clico aqui deixo aqui preto e crio uma camada toda preta e jogo em cima do fundo e eu coloco, tipo, uns 15 de opacidade mais ou menos pra o fogo brilhar mais, entre aspas beleza, você vê que já tá tomando forma tá ligado? e agora, o que eu vou fazer? eu vou criar o texto vem aqui, texto a fonte é Comic Sans e aí você escreve o texto, tipo felicidade dá like uhul mas não, no caso aqui eu escrevi thumb você põe o tamanho aqui, ó nessa paradinha é onde eu deixo o texto meio curvado então tem vários efeitos que você pode pôr aqui, entendeu? eu gosto de usar o sinalizador eu pus 10, se eu não me engano pode pôr 15 menos 10, entendeu? é cada um com o seu gosto aí, né? então, ok aí eu posiciono ela tipo aqui no cantinho assim e tal, tá ligado? dois cliques traçado aí eu ponho 5 de traçado mais ou menos sombra projetada 10 aqui 120 opacidade 100 tamanho 0 e distância 15 então, 0, 0 aqui a distância 15 100 e 120 aí eu dou um ok só que, tipo assim antigamente eu fazia dessa forma só que, você vê que o texto não tá tão destacado igual aqui porque eu criei uma camada nova junto e aí eu taco um traçado em cima de tudo assim, tipo um 6, ó o texto já tá muito mais chamativo e eu coloco uma sombrinha projetada aqui também tá ligado? e aí eu posiciono e uhul texto bem mais chamativo e beleza e agora? o que eu faço agora? eu sinto que aqui ficou um pouco vazio então eu venho aqui pá aí eu pesquiso photoshop logo png pego uma logo do photoshop aqui, tipo essa aqui tiro o fundo dela pipipi aí eu posiciono ela melhor tipo aqui assim, né? que eu posicionei atrás do personagem aí eu venho em filtro estilização vento isso aqui depende da thumb, tá? não é em todas as thumb eu coloco a rajada a direção do vento só pra dar um charmezinho tipo aqui, ó tá ligado? ó o charme beleza aí também eu taco uma sombra projetada, né? tá? é só meio que pra ocupar espaço isso aqui, né? e basicamente a thumb tá pronta se você quiser depois usar outras coisas do pack, né? pra pôr uns detalhezinhos aí é questão de gosto, tá ligado? por exemplo tipo, ó essas partículas aqui eu acho elas bem maneiras tipo vim aqui tacar por exemplo em cima do fundo assim, ó pra dar mais uns detalhes a mais, né? por sinal eu vou até deixar nessa thumb aqui aí você pode vir aqui pá vamos testar a luz entendeu? ó deu um charme também, tá ligado? ó sem a luz com a luz, entendeu? beleza agora eu junto tudo, né? clico aqui shift clico no maior ctrl e aí eu dou ctrl alt u desmarco colorir e aqui eu aumento a saturação da thumb pra ela chamar mais atenção tipo uns 30 aqui, tá ligado? e eu mexi um pouco na cor eu deixei em 4 pra ficar nessa cor aqui e é isso refiz a thumb basicamente não ficou 100% igual porque eu posicionei as coisas diferentes mas é basicamente assim que eu faço entendeu? e é isso espero ajudar vocês aí a talvez terem ideias novas ou novas visões de como ter uma estética e é isso abração rapaziada obrigado por mais um ano de canal aí e que venha muito mais então tamo junto é isso valeu e aí e aí e aí